Olá, olá, vocês me dão mais um vídeo aqui no meu canal, antes do vídeo começar vocês já sabem, subscrever o canal, deixar o vosso like, comentar e me seguir nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok e como vocês podem ver no título do vídeo, eu trago um vlog, eu tinha lançado um há pouco tempo, mas ele tive de ser removido, então eu disse assim, não posso deixar o seu vlog, então hoje eu vou gravar o meu dia, vou ir à praia, vou aproveitar também para gravar, porque, é uma desculpa por estar a gravar também, mas é sexta-feira, outra vez estou a gravar vídeo atrasado, como sempre, mas que muito invito, vocês querem que eu traga, porque onde vai, eu vim-nos ir gravar durante a semana, escapou-me, mas esta semana outra vez escapou-me, vamos dar o meu look para vocês, vou tentar apoiar aqui, a minha gata está aqui, vocês veem que fofa, a minha gata está aqui, vocês veem que fofa, a minha gata não gosta, que legal, não, então eu estou, shortes brancos, são novos, por acaso, já me tenho um vídeo, acho que foi, no meu aniversário, quando há um vizinho, vou vová-los, e tipo, levo um casaco, e também tenho um topo, preto, porque o biquíni, só vou trocar a de seguindo, lá, tipo, antes de ir para a praia, eu vou, ir a uma coisa de banho, e trocar, porque não vale para eu não estar, já de vestir de biquíni, de agora até à tarde, nós vamos para o estágio, então, só, e vamos sair do estágio, então, depois do estágio, nós vamos ir a por aí, que é o que, vamos ficar na praia, umas 4 horas, umas das 4, acho, umas das 5, as 4, por aí, até às 8, porque nós estou com a raza, oito para casa, então, não é para apanhar um bronce tão grande, não, mas eu precisava de ir à praia, também, relaxa-me para sim, e já é sexta-feira, como eu tinha, e não sei porquê, mas eu estou cheia de sono, já ontem, eu vim ontem, eu não sei, estou cheia de sono, eu não tenho dormígio, bem, enfim, eu estou pelo calor, porque eu sei que só estava muito assim, já lembro muito o verão, e a gente não está muito no verão, mas pronto, vou à praia, amanhã, e aí vou mostrar o meu biquíni para vocês, que é daqueles que eu comprei no AliExpress, é muito giro, eles me viram ali olhando, tipo, não sei, ainda a gravar, como sempre, e não sei, então, vocês vão acompanhar-me no dia, eu já tinha comprado umas coisas para comer lá na praia, mas a gente ainda vai ver mais ou menos cenas, e depois ensai a gravar mais para vocês. Bem, eu estou no autocarro, por isso que eu tive, mas eu tive de trazer uma socola à parte, com as coisas da praia, porque o meu trago, o meu saco é o meu computador, nem cabe tudo, já estou me dando futebol agora, enfim, gostas do autocarro, tipo, ele tem internet, eu devo também internet, e também tem arto no sinal, isto no verão é super bom, enfim, eu ganhei lá, ganhei no futebol, futebol, porque a Tânia vai girar, uma anónima, uma outra barriguinha hoje, enfim, já chegamos aqui a futebol, vamos ir para o nosso estádio, eu vou gravar na hora de almoço, está um sol, que é de arrombar, Tânia, ai, está mesmo sol, e isto é o que, nove da manhã, nove da manhã, este solzinho, mas está gostoso, de qualquer maneira, estou aqui com a minha socola, que agora vou ter de várias, estou assim, às costas, ainda estamos no continente, vamos comprar, sim, é como super mesmo, e agora estou aqui, a ver que tem batatas diferentes, vocês escolhem isto aqui, estou assim, de louvor, mas a Tânia não gostou muito de picantes, é, admite, só não gostas muito disso, da batata, não aceitou, a gente vai levar um dia dos estes, mas hoje não, porque a gente vai comprar só alguma coisinha assim, como sobremesa, que nós já almoçamos, então, yeah, e também estamos à espera do nosso amiguito, que está para chegar, que não sei onde é que ele está, eu sei do estágio dele, então, ele também vem comprar alguma cena, então, vamos ficar à espera dele, ok, e já vejo para onde nós vamos ir, porque eu ainda nem esqueci para onde é que nós vamos, Tânia, para onde é que nós vamos, então, não é só, então, nós já estamos, já que nascemos isso também, a gente agora vai para um lugar para podermos sentar-nos um pedaço, e a gente acabou por comprar, esperem, a ver se eu não gravo tanto das pessoas, apesar que sempre vai apanhar alguém nos meus vídeos, porque é impossível ele estar a gravar na rua e não aparecer ninguém, comprámos este chocolate branco para experimentar, porque a gente ainda não experimentámos, nós vamos voltar para o nosso estágio, e então, depois saímos do estágio, e depois vamos para a praia, um pedacinho, hoje está calor, está calor, e tudo casaco, eu já mostrei o meu louco, é verdade, eu ia dizer, não sei se eu já tinha mostrado, mas manhãzinha tinha mostrado, então, eu vou gravar quando é para gravar, porque quando estamos no estágio, eu não gravo nada. a gente vai para o porto santo, o colega estava nos contando aqui que vai para o porto santo, e a gente aqui, a gente vai ir este ano, não se vai Tânia, bem, eu espero ir este ano, quero, mas não sei se eu vou, agora nós estamos a voltar para o estágio, e tínhamos de aguentar mais um tempinho, porque a seguir nós vamos ir para a praia, já deve ter dito umas 30 e tal vezes, que a gente vai, mas tipo, está bem calor, e eu ainda entrei o casaco, mas ainda depois deixa eu retirar o casaco, então. E já estamos perto da praia, já tive de tirar o meu casaco, porque está, está tipo, bem quente mesmo, oh, está bem azul, eu até vou mostrar como está, a água está mesmo lindo, é um sol que a gente vê, se não deitamos por tanto do celular, a gente vai picar umas lagostas, consideravelmente, sim, enfim, vou mostrar a praiazinha, a gente ainda temos de trocar-nos, porque a gente não vamos trocar a inha, então, já disse a verdade. Tânia passa por aqui antes que sejamos atropelados, e a Tânia foi agarrar uma mata do nada, o que é, vais fazer assim, vais fazer assim o vídeo com os fazendeiros? Vais-me jogar para a minha roupa para saber quantos vídeos... Olha lá, eu estou a tentar ir no meu filho. Olha, vê, não sei, Tânia com uma mata do nada. E a gente, vou gravar quando a gente vai lá, vamos trocar também. Tem de ver o meu biquininho, alguém me diz, humm... A Tânia também está-se a trocar. E o meu biquininho é este rosto que eu mostrei nas compras do AliExpress. Ai, ele é muito fofo, porque eu peguei estas coisas. Tá bem, a gente vamos para a água, já saímos agora, íamos comer Doritos. Ai, acabei de sojar ainda mais com areia, estou cheia de areia. Se fosse que a gente saia. Enfim, vocês tiverem de ver como estão se... Está boa de agradável estar aqui, mas o sol está queimando muito, então eu usei muito protetor-se lá, porque estou passando a protetor-se lá, tipo, 5 em 5 minutos. A gente vai apanhar um solzinho, mas eu tenho os meus joelhos a ver. Tenho os meus joelhos a sangrar, porque a gente caímos várias vezes, ele já está secando. Nós estamos apanhando agora só para a gente secar, porque daqui a pedaço a gente já vai dar um baço. Mas já está, o sol ainda está ali. Ainda está claro, e falta isto tipo, que eu vou ir embora. Hum, estão sozinhos bom, mas ainda acho que eu não vou entrar na água mais baixo. É para esse carro, porque eu queria já levar este vestido, só por aqui, mas é ali em cima e levar. Mas não sei. E a Tânia está aqui, tipo, aqui... Vocês nem sabem o que aconteceu comigo. Um grande a fogo, uma grande a fogo aqui. Que eu ia encontrar aquela pedra, que tinha uma pedra para ali, estão a ver? Aqui, a chuva. E estava ali na água, e a água vem... Vim para trás, de uma camalhota. A Tânia do nada apareceu assim, eu apareci de um nago, o meu cabelo todo para o lado. E eu era aqui rio, mas eu podia ter morrido. Vocês estão, bem cuidado, vocês vêm para estas praias. Só bem cuidado, porque não é para o pé das pedras. Eu estou rouca, com tanto sal que eu já comi. Eu saí da praia... Claro, tinha de ser, a gente tinha de sair uma hora ou outra, porque... Não, é para mim que ia dormir lá, mas... Felizmente não se pôde, mas estou, acho louca. E o sol já está indo embora. Também está na hora de nós iremos embora. Tanto eu estou cá, acho. Oito eu tenho às oito e meia, pronto, assim. Então, não é? Tudo assim, são meia hora. Mas enfim, estamos a andar para a Câmara de Loucos. Estamos na Formosa, e estamos a andar porque tem tipo... Acho que é a promenada que se diz, não é? Uma promenada que é tipo estes caminhos assim. Falha de ser à paragem, então... Mas vamos. Eu vou gravar quando eu chegar a casa, mas eu espero não ter apanhado os cadáveres. Ai, eu apanhei meio que um bronze, ainda está bem pouco, mas... Estou apanhando um bronze, mas apanhei meio um pedacinho, lá um pedacinho só. Este sol está bonitinho. Apanhei só um pequeno trauma da Praia Formosa. Dei quase ter ido contra a pedra, mas aquele da minha por ter ido nadar para lá. E nem sequer nadar sem mais. Enfim. Agora esperar o verão para eu ir mais vezes para a praia, porque não dá para sempre andar na praia, não é mesmo? Então... Está muito calor. Estou muito calor. Está mesmo muito calor. É ainda. Vou chegar a casa e vou captar... Vou dormir quase uma maravilha. Amanhã, sábado, vou dormir até às 2h da tarde. Meu sonho. Mas nunca durmo assim até tão... Até tão tarde. Estou aqui a casa. Vi notar cartas, o teammate me tinha dito e estou exaustei. Vou ir tomar banho e descansar. Vou editar este vídeo, porque este vídeo tem de sair amanhã. Então vocês vão estar a ver no sábado. E este vídeo está a ser feito na sexta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Não mostrei assim tanta coisa. Não mostrei assim tanta coisa. Vocês comentem em vídeo. Vocês querem que eu traga para cá. E eu pensei a dizer uma coisa de comida, mas eu acho que os meus últimos vídeos eram coisas assim. Então para não ser igual, entrou-se um vlog. Já sei que preciso de levar a minha cabelo. Está duro. E tenho muitos. Nem esqueci se dá para ver. E tenho um monte de pedras na cabeça. A areia neste caso. Ai, se não venho. Já estou cansada. Estou cheia de sono. Porque vocês sabem que a praia cansa. Parece que não, mas cansa. Agora vocês levam com o sol. Estão a ler. Eu acho que nem apanhei um bronze. Não, não apanhei. Porque eu não estive lá muito tempo comigo. E apanhei. Fiquei um pouco assim. Pois, mas não fui nada de mais. Esquerda se eu disse. Porque também não queria apanhar um bronze. Além de mais, não fiquei com os countdown também. Ainda bem. Porque eu não quero ficar com os countdown. Depois eu não durmo direto. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Passem minhas redes sociais. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.